Isso é muito verdade. Quando eu lancei o meu podcast em 2016, se você estiver vendo esse vídeo, faz oito anos, em 2016, muitas pessoas começaram a olhar e dizer, pô, esse cara aqui tá lançando podcast, tá lançando e tal. E eu lembro muito bem um cara que não era um amigo, não é um amigo, mas era um cara próximo, que tava nos mesmos meios, e ele começou a falar mal, dizendo assim, esse cara tá lançando podcast, ele não tem nenhuma propriedade pra falar sobre isso, e não sei o que e tal, é um absurdo, mas eu tô lançando meu podcast agora. Foi muito engraçado, cara. Top 3 do iTunes, dezenas de milhares de visualizações, de downloads.